Aceitar Acerna luz Estar pronta a responder Estar pronta a responder É meu dever Ensinar a vida De rendidão Levar consola A alma em aflição Ler a palavra Com meditação E orar Anoitecer Orar Anoitecer É Meu dever Alegrar Amar sempre Meu salvador Assim no meu viver Até quando eu morrer É meu dever É meu dever É meu dever É meu dever Acabando